A equipe do Amazonas, tá aí o Patrick, trabalha de lado, tá aí o camisa 7, o Wendel, ele segura, prende, tenta fazer o cruzamento, o Tavares direto pro gol, desvio, sou confuso ali o Jonathan, Jonathan brigar, vem também o Elivelton, quem domina essa bola é o Marquinhos, mais atrás com o Jonathan, tem o Diego Torres na marcação, aí o Jonathan perdeu a bola, recuperou a bola, o Sassá tentou o cruzamento de medalha, vai passando por todo mundo, Rafael Tavares, salva Biel! Lançamento lá na frente, pro Renan Castro, toque pro meio, vamos ver quem chega, vem o Patrick, o chute direto pro gol, defendeu o Douglas, olha a volta pro Patrick, autorizou o árbitro, o Diego Torres direto pro gol, Douglas, tem o do Efez, olha a volta, tá impedido, tá impedido, pra tentar ganhar o jogo pelo menos no grito, mas não é fácil não. Olha o Amazonas entrou na área com o Patrick, tocou pra trás, Rafael Tavares, gol do Amazonas, Rafael Tavares, número 10, um bom lançamento lá pelo lado direito, o Patrick ganhou do marcador e tocou pra trás, e aí o Rafael Tavares fez o simples, pode ser uma boa oportunidade pro São Raimundo, empataram o jogo, quem sabe, Marquinhos, cruzamento, medalha, desvio de cabeça, manga, abertura de bola aqui pelo lado esquerdo, Júnior Souza, Marquinhos, boa ultrapassagem, Júnior Souza, batida, passa por todo mundo, poderia ter se jogado de qualquer jeito na bola, mas o São Raimundo voltou melhor, roubou a bola o Peteca, trabalhou atrás com o Leão Salgado, ajeitou pro Matuso, ali, empate pra fora! Ficou vivo ali no meio, ajeitou pro Sassá, ele tranquiliza, termina essa bola aqui, o Bárbio, cruzamento de novo pro Sassá, o tiro pro gol, por cima da meta, cruzamos igual o Manauara. Aí o Seninha, bom giro do Seninha, bom passe pro Peteca pra fazer, aí não, Peteca, perdeu a bola duas vezes de maneira displicente, né, Descinei? Realmente, o Dede tá rapidinho, vem o Amazonas, o William Bárbio, olha o chute, gol do Amazonas! O William Bárbio, camisa 19, uma saída errada do São Raimundo, jogada pelo lado esquerdo, o William Bárbio recebeu um passe açucarado, e um toquinho na saída do goleiro Douglas! O Douglas quis fazer, mas a bola foi no meio, o goleirão sólhou, a bola morreu no fundo do gol, o Amazonas! Amazonas! Abre o placar, o Amazonas faz o terceiro gol, na verdade, mata o jogo, 3 pro Amazonas, 3 pro Amazonas, 0 para a equipe do São Raimundo! O maior lance é devolvido, olha o cruzamento, o Sassá de cabeça, a bola vai ficar com o Ivan, ele tentou o chute! Amém!